E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma nossa de limites, ainda com as noções de limites, beleza? Vamos apresentar agora a definição de limite. Seja f, uma função de domínio i contido em r, um subconjunto dos números reais, e seja a, um ponto de acumulação de i, similar ao que vimos nas aulas anteriores, dizemos que f de x tem limite igual a L, quando esse x tende ao A, e denotamos por limite de f de x será L, é igual a L, quando x tende a A, ó, a leitura é essa, a leitura é essa, L e M e f de x igual a L, x, setinha A, significa limite de f de x será L, quando x tende a A, tá? Se, somente se, para todo y maior do que zero, existir um delta maior do que zero, tal que esse módulo que é positivo, x menos A, óbvio, nem precisava, aqui é bem empático, seja menor do que delta, tá? Ou seja, que a vizinhança da O A, do ponto A, que é o ponto do domínio, implicar numa vizinhança do L na imagem, do f de x, em relação a f de x, ou seja, f de x menos L em módulo menor do que delta, tá? Se eu abrir isso aqui, dá uma vizinhança para L, tá? Então, valores de f de x em torno do L, y mais L e y menos L, que nem o delta, delta mais A, delta menos A, e aí eu tenho valores de x nisso. Tentem abrir esse módulo que vocês verificam, aí vocês vão ter situações de duas vizinhanças. Bom, mas a gente não vai ficar colocando, toda vez que calcularmos os limites, essa notação, né, formal do conceito de limites. Só que você entenda a ideia do limites, que basicamente é se aproximar de um ponto de acumulação do domínio, tá? Da função, implicará em se aproximar de um ponto de acumulação lá na imagem, do conjunto da imagem da função. Então, eu aproximei aqui, vou ter uma aproximação lá. Então, o limite é isso. Toda vez que eu me aproximo em x, haverá uma aproximação na função, que é o f de x, ou em y, pensando, tudo bem? Essa aproximação na função será o valor de L, que é o valor do limite. Beleza? Se liga. Vamos fazer um exemplo. E aí, pessoal? Vamos lá para o exemplo? Se liga, seja f de x, essa expressão de uma função de duas sentenças, tá? Eu não explicitei o domínio dessa função, mas é fácil perceber que o domínio é o conjunto dos números reais, porque contempla todos os valores, menores ou iguais a 1, ou maiores do que 1, tá? Porém, aqui é uma função de duas sentenças. Nossa, qual é a função de duas sentenças? Como é que faz o esboço gráfico dela? Tá com dúvida? Vai nas nossas aulas, na nossa pastinha, na nossa playlist de funções reais e dá uma revisada. Beleza? Isso é bom para poder você conseguir acompanhar bem o limite. Dá uma olhadinha também em trigonometria. Beleza? Se liga. Determine, então, se eu considerar essa função, essa expressão, determine, então, o limite de f quando x tender a a igual a 1, ou simplesmente a 1. Beleza? Então, vou fazer, por enquanto, a gente tem ainda alguma restrição no registro algébrico, a gente não sabe fazer diretamente no limite algébrico, tá? A gente vai fazer daqui a pouco algumas aulas, mas vamos pensar no esboço gráfico, no registro gráfico. Vamos esboçar essa função. É uma função tranquila, tal que, em relação a 1, eu mudo de comportamento gráfico. Eixo x, eixo y, origem. Fiz o plano cartesiano, bonitinho. Marquei o eixo x, marquei o eixo y, marquei a origem. Beleza? Para valores menores ou iguais a 1, eu tenho uma parábola. Tá? x². f de x igual a x². É uma parábola, então, eu tenho aquela parábola aqui trivial, quando chegar em 1, né? Quando for 1, a 1. Inclusive, aqui é fechado, ó. Quando eu jogar 1 aqui, 1² é 1. Tá? Só tem o parábola até aí. A partir daí, eu tenho uma função f de x igual a menos x. É a segunda bissetriz. Se eu jogar 1, 1 não tá aqui, mas se eu jogasse 1, daria o quê? Menos 1. Então, a imagem do 1 é menos 1. Porém, aberto, porque não faz parte dessa expressão. 1 só faz parte da expressão de cima, não da expressão de baixo. Beleza? E aí, o comportamento restante é isso. Então, para valores maiores do que 1, eu vou ter esse comportamento gráfico da função. É uma reta decrescente. Tá? Com dúvida, vai nas pastas de funções e dá uma estudada em função. Tá? Eu preciso. É o pré-requisito para estudar limites. Beleza? Então, esse é o gráfico para essa função. Tá? Eu vou precisar trabalhar com gráficos também. Então, como é que eu vou enxergar? Vamos pensar na vizinhança. Se eu me aproximar de 1 pela direita, para valores maiores do que 1, as imagens da função, elas são formadas de quais valores? Se eu me aproximar de 1 pela esquerda, as imagens da minha função se aproximam de quanto? Se aproximam desses valores positivos, ou seja, de 1. Então, aqui temos uma situação diferente do que acabamos de ver na aula passada. Se eu me aproximar de 1 pela direita, eu vou ter valores da função se aproximando de menos 1. Já se eu me aproximo de 1 pela esquerda, eu vou ter valores da função, ó. Se eu pegar aqui 0,99, vai dar um valor aqui. 0,99 ao quadrado, que deve dar algo aqui próximo de 1. Beleza? Então, eu vou estar me aproximando de 1. Já que se eu pegar 1.1, eu vou ter menos 1.1. Eu vou estar me aproximando de menos 1. Então, o que é que eu vou falar? O que é que está acontecendo? Aí eu vou ter que quebrar o meu limite em 2. Eu vou pensar em uma coisa chamada limite lateral, que é o que a gente vai ver na próxima aula. A formalização. Mas o que é que eu tenho? Eu vou ter o seguinte. Limite, usando já a rotação da definição. Limite dessa função, quando x tender a 1, qual será o valor do limite dessa função, quando x tender a 1? Bom, no exemplo da aula passada, pela minha função do primeiro grau, quando x tendia a 1, tanto por aqui quanto por aqui, a função sempre tendia a quanto? Se aproximava de 5. Então, o limite direto era 5. O limite é único. Se eu me aproximar por k e por k, os valores têm que ser os mesmos. Os mesmos. Se forem diferentes, não vai ter limite. E é essa situação que está acontecendo aqui. Não existe um limite único quando x se aproxima de 1. Eu estou querendo uma aproximação para 1. E não para 1 por aqui ou para 1 por k. Mas claro que para enxergar a aproximação para 1, eu tenho que enxergar quando ele se aproxima por k e por k. Por todas as direções. Beleza? Se liga. Então, eu não vou botar a resposta ainda aqui. Em contrapartilha, eu vou analisar os limites por um lado e pelo outro. Vou analisar assim. Limite da minha função. Quando x tender a 1 pelo lado maior do que 1, ou seja, para valores maiores do que 1, pela direita, qual será o valor do limite da minha função? A minha função se aproxima de quanto? De menos 1. E o limite da minha função, quando x tende a 1 pela esquerda, ou seja, por valores menores, qual será o limite da minha função? A minha função tem margem se aproximando de quanto? 1. Bom, uma hora o meu limite da função deu menos 1, outra hora o limite da minha função deu 1. Por um lado se aproximando de 1, a função tende a menos 1. Por outro lado, pela esquerda, se aproximando de 1, a função deu 1. Logo, qual é o limite se aproximando de 1? Não tem. Não tem por quê? Porque hora é um valor, hora é outro valor. Nessas situações, você vai dar a seguinte resposta. Não existe. Tá? Isso aqui que eu mostrei para vocês, eu destaquei aqui com essa situação gráfica, já é o começo do estudo dos limites laterais. Beleza? Se liga. Ok? Limites laterais. Tá? Próxima aula a gente continua e vai ver a definição de limite lateral mais formal. Beleza algumas informações sobre os limites laterais e dá continuidade aos nossos exemplos. Curte, compartilhe, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima.